Dum 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 O Aestro do Momento! Fica! Mateus Rider do Youtube! É outra parada, entendeu? Lança pra ela, cachorro! Desce, piranha, desce! Desce, piranha, desce! Piranha, desce, piranha, desce! Fica de crica de crica de quatro! Então fica olhando pra trás! Fica de crica de crica de quatro! Joga pro autobusanflão! Tinga de crica de quatro! As quadinhas no chão! Tinga de crica de quatro! Tinga de crica de quatro! As quadinhas no chão! Ela é lá, cica de quatro! Ela é lá, cica de quatro! Tinga de crica de quatro! Desce, piranha, desce! Desce, piranha, desce! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Tem babado não, negra! Mateus Rider! É só mil, tá? Aturossuta, pão careca!